I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Gente, eu quero desejar pra vocês um Natal maravilhoso Aqui diretamente do Disney's Hollywood Studios No Osborne Spectacle of Dancing Lights Eu desejo pra vocês tudo de bom na noite de hoje Que vocês aproveitem com a família, com as crianças, adultos, idosos, avós, pais, tios, todo mundo Que seja um Natal maravilhoso, como tudo que vocês sempre sonharam E que o ano que vem seja tão incrível quanto foi esse ano Pra todos nós, pra quem não foi incrível, que seja incrível O ano que vem é uma chance de recomeçar, é uma chance de ser tudo novo, gente, tudo novo Diretamente do lugar onde os sonhos se tornam realidade Aproveitem esse fim de ano pra tornar o sonho de vocês realidade Façam as metas e ano que vem tudo vai se realizar Aproveitem esse fim de ano que vem tudo vai se realizar E aí Aproveitem esse fim de ano que vem tudo vai se realizar Então é isso, eu desejo hoje um feliz Natal, gente! Um próspero ano novo! Que venha 2016! Um beijo! Música Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho